Verdade. Perfeito, perfeito. Quem tem a posse igual a sua avó tem, igual vocês têm, tem três saídas. Tem o uso campeão da mente, então eu vou esperar o uso campeão chegar ao final, ser decidido, eu vou ganhar a ação, se Deus quiser, e vou me tornar proprietário, proprietária, e vou vender a propriedade porque eu consigo vender por um valor maior. Essa é a primeira opção. Se tiver tempo para esperar, paciência, e se a situação permitir também, que às vezes a situação não permite. Situação dois, alugar. Por que alugar? Porque na lei do equilinato, que é a lei 8.245 de 91, está lá. Quem tem a posse pode colher os frutos, então eu posso alugar. Eu não preciso ter um imóvel registrado para poder alugar, eu posso ter ele regular, eu posso alugar. E a terça... Ah, eu falo que tem malandro e malandra para tudo, né, gente? Tem, né? Gente, eu falo que tem malandro e malandra para tudo, né? Mas você sabe, gente, que o malandro, né, ele aluga o imóvel. E fala, eu não vou mais pagar o aluguel porque eu descobri que a senhora não é dona, o senhor não é dono. Ele vai ser despejado, gente. Por quê? Porque a relação locatícia é uma relação obrigacional. O judiciário diz isso. A relação locatícia não exige a propriedade. A relação locatícia é um acordo entre pessoas. Se eu alugo esse imóvel de vocês, eu sou obrigado a pagar aluguel para vocês. E se eu não fizer isso, vocês podem fazer uma ação de despejo contra mim. E aí, não adianta eu querer alegar, ah, mas o Henrique não é dono do imóvel. Não adianta eu alegar isso. Por quê? Porque a lei do quilinato, que é a lei da alocação, ela fala que quem pode alugar? O proprietário ou o possuidor, entendeu? E você despejado do mesmo jeito. O picareta, né, quando deixa de pagar, pode ser que ele alegue isso, ele ou ela, né? Eu não vou pagar porque não tá no seu nome, né? Mas vai perder a ação do mesmo jeito, vai ser despejado. Eu tive um caso no escritório aqui, gente, olha que interessante. O meu cliente comprou um imóvel na Caixa Econômica. Comprou não, ele financiou, né? Aí o inquilino ficou sabendo que ele deixou de pagar as parcelas. Ele deixou de pagar seis parcelas. Aí o inquilino, malandro, falou, olha, eu não vou mais pagar aluguel porque você não tá pagando a Caixa. Até engasguei aqui, gente. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Sem vergonha, né? Aí quando essa pessoa bacana, que nem vocês, o casal do bem, veio me procurar, eu falei assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bulgarhos não tem a ver com galhos, não tem nada a ver, né? Vamos fazer uma ação de despejo. Nós fizemos a ação de despejo e tiramos ele, o mal pagador, o inquilino, com uma liminar. Por que uma liminar? Porque não tem lógica. É uma relação obrigacional. Então não é o fator de não estar no meu nome, ou eu estou com a prestação atrasada, que você não vai me pagar aluguel, entendeu? Com muito carinho e muita propriedade. Você que tem um imóvel irregular, inclusive tem o uso campeão de andamento, pode alugar com muita segurança, com muita propriedade. Eu só oriento a não deixar de fazer um contrato de locação escrito. Não porque seja obrigatório, não é. Não é obrigatório. Contrato de locação, não existe obrigatoriedade de ser escrito. Mas faz a diferença, né, gente? Contrato de locação escrito faz a diferença para despejar o mal pagador, tá? Então a primeira opção é esperar ganhar o uso campeão, se tornar proprietário e vender a propriedade. Segunda opção, enquanto o imóvel ainda está em andamento, o processo de uso campeão, né? Está em trâmite de ser regularizado. Segunda opção seria alugar. Fazer um contrato de locação bem feitinho, com tranquilidade. Não pagou, despejo. Deixa aí o inquilino, o mal pagador, espermear, alegar isso, que não vai levar. Não existe relação obrigacional. E a terceira situação, eu não quero alugar, também não quero esperar. Vende. Vende o quê? Vende, compra e venda? Não compra e venda, não. Promessa? Também não. Vende o quê? Sessão de direitos processórios e afins. Pegou? Olha o título aí, hein? Sessão de direitos processórios e afins. E afins. A sessão... Você vai vender isso. O que é isso? É um direito processório. É o direito de posse que você tem. No Brasil isso é permitido, não é errado, não é feio, não é estelionato. Um monte de gente faz, viu? Um monte de gente faz. Aí a pessoa que está comprando a posse, o que ela vai fazer? Ou ela vai fazer nesse contrato uma cláusula dizendo que a hora que você ganhar a ação do escapião e conseguir a propriedade, você terá que transferir para ela, sob pena de multa, uma multa alta, ou essa pessoa vai querer se habilitar no escapião. Vai falar, juiz, eu quero agora dar continuidade ao processo porque eu comprei a posse. Tem juiz que aceita, tem juiz que é conservador e não aceita. Se não aceitar, arquiva o processo, distribui outra ação. Tá? Como fazer? É. Mas a notícia boa que eu tenho para vocês, o escapião foi bem feito, está andando, está lento, mas está andando. Acho que vocês vão ganhar com facilidade. Não dá para prever prazo. Eu calculo pela experiência que eu tenho, que vai demorar pela fase que está lá mais um ano e meio, um ano e meio, no mínimo, acho que um ano e meio no mínimo, um ano e meio, um pouquinho mais, dois anos, mas vejo que vocês vão ganhar pela história, pelos fatos, pelas provas, mas vocês têm três opções. Aí vocês vão discutir para saber o que é melhor, né? Se é esperar o escapião, se é alugar ou se é vender, né? Mas a vida continua, né? Não pode parar por causa do escapião, não. É. Entendi. Agora, qual que é o problema, né? Se for vender a posse, a pessoa quer a posse. Quem compra a posse, ela vai querer falar, ó, eu quero o imóvel vazio. Esse que é o problema. Será que essas pessoas vão sair com facilidade? Não sai, né? É. Por isso, gente, é uma situaçãozinha meio delicada, hein? É a... Sabe, gente, o ideal aí... Entendi. Você sabe que o ideal aí é ganhar o escapião, chegar nessa turma que está na posse também e falar, gente, vocês vão sair porque agora eu sou o proprietário, sou a proprietária, né? Ah, não vou sair, não. A senhora me desculpe, mas não vou sair, não. Então, só um minuto. Faz uma ação reivindicatória e tira o povo. Por que a ação reivindicatória? Agora, a ação reivindicatória, isso. Por que reivindicatória? Porque se ganhou o escapião, se tornou proprietário, se tornou proprietária, entendeu? Isso, a reivindicatória é para recuperar a posse do imóvel com base no registro, com base no documento no cartório de imóveis, entendeu? Entendeu?